Salve seus viciados, tudo tranquilo aqui com vocês, aqui quem fala é o EdsFounder e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje eu vim aqui, a nova atualização do Minecraft, sim galera, hoje eu vim aqui, então a gente vai estar mostrando aqui o que foi corrigido, o que foi tudo, tudo que foi adicionado, não foi adicionado de bugs, tá, e é isso né, é o Minecraft, então, saiu tem pouco tempo, umas 2 horas e meia, 3 horas, assim que saiu, eu demorei pra sair porque eu estava trabalhando, então, é foda né, tá ligado, é foda, e já é um inscrito já, quero agradecer a ele desde sempre, é, o Matheus, não tô lembrado do nome do canal, eu dei direito aqui, mas ele me ajudou e me deu um aviso, então, é muito importante vocês sempre deixar o like, deixar um like que me ajuda a fazer mais downloads como esse, pode demorar um pouquinho, mas vai sair com certeza aqui, sem encurtador, sem nada, eu só peço o like e a inscrição de vocês, que me motiva demais, tá pegando um feedback maneiro, padrão, pra vídeos, tô tentando postar frequente sempre que posso, mas nem sempre dá né, então, bora ver o que eu vou corrigir aqui nessa viação, e eu tô no sobrevivência, ô meu Deus, eu tô no criativo aqui, rapidão aqui, rapidamente, rápido, barra game mod mod C, pelo que eu vi, eu não gosto dessa bolinha, eu odeio essa bolinha, eu não sei porque que eu tenho essa bolinha, eu odeio essa bolinha, na moral, cara, tá foda, eu vou tirar essa bolinha aqui, que eu, eu acho que vocês não gostam, que fica na tela assim, tá ligado, toque, cadê, dividir controles, pronto, eu não, acho que vocês não gostam, e eu também não gosto, se dá tá ruim, depois eu arrumo isso direitinho, bom, que eu fiquei com certeza, eu vou pegar aqui, primeiramente, uma fornalha, o que que é esse aqui, esse aqui, tábua de madeira de campo, não, o que que é esse aqui, ah tá, esse aqui é coméia, tá, mudou textura, por isso que eu tava nesse também, tá, vou pegar bloco de ouro, bloco de ouro, isso aqui são os novos, né, isso aqui a gente não já sabe, né, e eu vou pegar carvão, onde é que eu vou, achei um carvão agora, eu não vou achar um carvão fácil, achei, peraí, cadê, 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 tá por aqui, tá por aqui, achei, o primeiro book corrigido foi o do ouro, vamos ver se tá funcionando, tá funcionando normalmente, pra vocês podem ver, tá processando o ouro, antigamente não tava, antigamente, na versão anterior não tava, processando, e agora tá dando uma roupa de boa, outro book, outro coisa que foi adicionado, é o do Fortuna, que eu não vou mostrar aqui, mas saiu no teu geolog, que foi corrigido o Fortuna, me falaram aí, e outra coisa que foi adicionado, cadê, que eu quero mostrar pra vocês, cadê, vou encaixar aqui, porque um perco nesse aqui, é foda, não seja igual eu, é esse aqui, o que que é esse aqui, ah tá, eu nem tinha visto, tem que lembrar que eu nem vi, mas tá, vou pegar um, algumas coisas aqui de redstone, pra mostrar pra vocês, dizem que, eu preciso de um arco, né, seu, mano, eu, o cara, quando cadê uma, dizem, eu preciso de cadê outra coisa aqui, outra coisa, rapidamente, 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 rápido, achei aqui, deixa eu ver se tá funcionando, diz que o arco tá funcionando, né, vamos ver se tá mesmo, dizem que tá transmitindo energia, não sei se tá a mesma coisa, vamos ver, tá transmitindo, tá transmitindo energia, sim, tá transmitindo, dizem que tá transmitindo energia, normalmente, a redstone foi mudada, agora, antes era um pauzinho, um biquinho só, agora, tá assim, ó, bem interessante mesmo, e, e é isso, então, tá funcionando, normalmente, isso aqui, com, agora, eu vou ver uma tocha aqui, eu vou tá transmitindo isso aqui, com uma tocha, eu vou tá vendo se isso aqui, energia, energia mesmo, se eu pôr uma tocha aqui, e se, ô, tá lá, deixa eu ver, isso aqui, você vai tá energizando, ó, como é que eu faço isso aqui, eu não sei como é que energia, energiza esse bloco, mas eu acho que tá energizando normal, ó, se eu tirar uma flecha aqui, tá de boa, viu, tá de boa, não, eu quero ver quantos que vai isso aqui, quantos que vai, sei lá, vou vir até aqui, deve dar, acho que deve dar, é, já deu, viu, é extremamente útil pra construções de, pra construções, etc, o bloco agora tá funcionando, e, e, é isso que eu fiquei sabendo na T-Dialog, que me mandaram, é, mais correção de bugs, melhor desempenho, e essas coisas da Redstone, do bloco de ouro, que foi corrigido, né, então, eu quero que você deixe o seu like, que me ajuda demais na divulgação, compartilha o canal com os amigos, pra eles saberem, tá, e, eu vou ficando por aqui, obrigado, e até o próximo vídeo, e eu fui.